Mensagem de Arcoz, um irmão estelar. Esta mensagem aconteceu no dia 7 do 12 de 2020. Canalizada por Josimere Hesnauer, Curitiba, Paraná. A casa está preparada. Todo plano divino tem seu curso alinhado e a vontade do seu Deus Criador assim se estabelecerá. Tudo o que foi planejado será aqui manifestado. Todos vós deveis crer. Todos devem estar preparados. Todos precisam acreditar. Todos precisam vibrar positivamente na fé que Ele, vosso Deus, vos ensinou a viver. O próprio Deus esteve na terra. O próprio Deus aqui se manifestou. Como vós podeis duvidar de um plano divino e maior, que aqui se estabelecerá, se a própria presença dEle aqui já se manifestou. Tudo o que ocorreu desde então trouxe a vocês, todos vocês, a esse momento. Um longo plano se desenrolou. Um longo e divino plano vem se manifestando há dois mil anos atrás, para cá. Um longo percurso terrestre vocês viveram. Muitas existências já ocorreram. E muitas delas vocês viveram. Todos devem acreditar que o plano divino aqui se manifesta a favor da luz. Dizer que a luz venceu, e todos repetem isso muitas vezes, é para apenas se convencer que algo maior está aqui. Vocês precisam ir além disso. Vocês precisam mantrar nos seus corações a verdade. Pronunciar palavras que irão se manifestar não fará a realidade se concretizar. É preciso muito mais. É preciso mais de vocês. Vocês precisam sentir a verdade aqui e agora, dentro dos seus corações. Vocês precisam crer na verdade. Vocês precisam viver a verdade. Vocês precisam manifestar essa verdade. O futuro é hoje. O futuro é o agora. Tudo que vocês acreditarem aqui, aqui irão manifestar. Nada se manifesta sem a crença e sem a fé em Deus. Porque somente a força da fé, tudo pode construir. Tudo o que vocês acreditarem aqui, irão manifestar. Porque a fé está baseada no sentimento profundo de amor. Amor ao divino. Amor à perfeição de Deus. E quando amamos a Deus, criamos uma identidade única e não paralela com Ele. Quando estamos unificados a Deus, tudo se manifestamos. Quando estamos unificados a Deus, tudo manifestamos. Porque anulamos qualquer outra face que anule a própria verdade. E o plano de Deus aqui se manifesta. O plano de Deus aqui se encontra. E a vontade de Deus aqui está e está agora. O planeta pertence a Deus. Esta é a casa de Deus. E tudo que aqui se manifesta agora é somente por vossa vontade. Não haverá distorções neste plano. Não haverá maldade mais. Não ocorrerá nada fora das leis. Há nenhum ser vivo aqui e agora. Tudo que se edifica aqui e agora nesta terra, neste plano, Tudo que se edifica aqui e agora, nesta terra e neste plano, neste planeta chamado Xã, é pela vontade do seu Criador. Tudo que estava fora da vontade divina vem sendo retirado. Está sendo retirado e irá ser retirado. Todos os intrusos que aqui manifestam vontades contrárias ao plano divino serão retirados de uma forma ou de outra. Vocês, amados, amados irmãos, precisam ter fé. Vocês precisam acreditar e manifestar a verdade do Pai através da sua própria vontade. As leis se modificarão muito. Um planeta de quinta dimensão não pode ser regido com leis de terceira dimensão. Tudo será modificado. Tudo será diferente. E as chaves irão ser giradas na hora certa. Muito em breve uma grande luz entrará em vosso planeta. Amostras desta luz vêm sendo colocada. Feixes desta luz já operam grandes mudanças e o quântum terrestre se modifica a cada dia. Seus corações reconhecem a verdade a cada dia mais e mais. Os véus foram retirados, estão sendo derretidos e dissolvidos cada vez mais e mais. Mas muitos de vós e entre vós não conseguirão enxergar aquilo que será a verdade, a nova vida que a terra terá. Todos esses que não possuem a capacidade de enxergar são aqueles que aqui não ficarão. Somente quem estiver em consonância com esta verdade e com esta nova vida da vida que é e é e será aqui merecedor de aqui permanecer. Muitos serão retirados. Muitas almas ainda serão levadas. Uma grande separação do joio e do trigo está ocorrendo e ainda não acabou. Muitos os chamados serão. Muitos serão os transferidos. Muitos serão os relocados. Muitos serão. Mas aqueles que aqui permanecerem serão os obreiros da nova terra. Muito trabalho terão aqueles que aqui ficarão. Há muitos esses terão que atender. Há muitos esses terão que ajudar e auxiliar. porque as almas novas e antigas precisarão de apoio e auxílio. Há umas novas e antigas que aqui se encontrarão. Pelo simples fato de que possuem o quanto um para aqui estar e isso não se atende por coincidências, mas sim por um grande sincronismo de sua verdade interior. Tudo está como deve estar. Tudo está pronto no plano e muito em breve se manifestará. Tudo está organizado. Tudo está pronto para aqui se manifestar em poucos dias. Poucos dias solares ainda se manifestarão. E a roda, a grande roda, girará e colocará tudo em seu devido lugar. Mantenham-se atentos a tudo aquilo que for preciso ser feito. Mantenham-se atentos para todos os chamados. As cornetas estão tocando. Os chamados estão acontecendo. O despertar está ocorrendo em massa. Muitas almas ainda possuem a chance de atenderem a este chamado. Nós somos os seus irmãos estelares que jamais vos abandonaram. Nós não iremos abandonar vocês jamais. Nós não permitiremos que os nossos irmãos vivam qualquer situação fora do seu próprio destino divino. Nós somos os seus irmãos estelares e aqui nós nos encontramos. Nós somos os vossos irmãos. Nós somos a vossa luz. Porque vocês são a luz da terra. Que a paz esteja em seus corações. Que a luz vos guie e vos mantenha em suas mais nobres e elevadas vibrações. Fiquem na luz do Cristo de seus corações. Arcor, eu sou.